Olá pessoal, eu sou Lázaro Oliveira e hoje nós vamos desenhar um álbum da copa. Eu digo copa, mas vocês também... Oh, digam-lhe nos comentários como é que vocês dizem este álbum aqui, se vocês tiverem. Oh, eu digo copa. Eu não sei mais dizer. Oh, tem aqui o álbum da copa. Tem aqui cortes. Então, eu vou desenhar uma folha de papel. Tudo bem, tudo bem. Quem nunca viu uma folha de papel, né laranja? E com uma borracha para apagar o que tiver mal. Tá, eu vou tentar pôr estes filmados, mas acho que os países não vão ficar assim tão idealistas. Porque, bem, então, ó, bora lá para o vítimo. Pá! Ó, aqui já estou a começar a desenhar. Aqui, ó. Ignorem depois quando eu mostrar se ficar tipo assim uma porcaria. É porque, bem, eu não sou muito boa de desenho. Vou tentar fazer aquela técnica de... Bem, assim. Aquela técnica que faz o xisquinho de ficar assim. Ó, o que eu vou tentar fazer? Ó, só essa técnica. Porque eu vi muita gente nos shorts do YouTube que faz essa técnica. E eu, ó, vou tentar fazer também. Como são? Muito bem. Ó, já fiz. Agora eu vou fazer esta parte. Ali diz, se caralvo, mas eu vou continuar a chamar ele, Ramon, ele de ex-terci. Agora eu chamei de cartão, ai meu Deus. Ó, como está a ficar bom. Ó, esta que está aqui não vai ficar muito boa. Ó, mas pelo menos vou tentar que ela fique boa. Ó, é só desenhar aqui o 8, assim. E depois desenhar aqui esta coisa. Aqui. Ó, até que está bom. Eu depois já vos mostro. Ó, vai durar muito. Então eu vou pôr aqui uma transição e depois já volto com vocês. Ó, está. Está a ficar bonito, assim. Mas não está parecido. Quer dizer, está parecido. Mas não está. E o álbum. Primeiro. Eu só vou, se calhar, fazer os países aqui. Em cima da palavra. E, ah, diz aqui. Um álbum original FIFA, World, Skoop. E aqui esta coisa. Não, eu pus em ordens diferentes. Porque eu fiz a FIFA um bocadinho depois. E eu não queria apagar. Porque eu já tinha feito quase tudo assim. Vou apagar esta parte para ficar assim, mais realista. E agora, ó. Eu já desenhei aqui esta coisa. Ó, estava um barulhão. Assim. Estava... Um pequeno barulhão. Nem sequer saber o que é que eu te vou falar. E vou escrever agora esta coisa aqui em cima. Estou vendo? Estou vendo? Eu acho que vocês já viram muito bem. Puxa. Puxa. Então, ó. Eu vou escrever isso. Puxa. 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 Product. Ó, já desenhei agora de desenhar esta pessoinha. Ó, pelo menos eu vou tentar desenhá-la, tá? Quando eu... Enfim acabar, eu volto com vocês. Está horrível. Vocês devem estar assim. Mostra, mostra. É assim. Eu só mostro se vocês inscreverem-se no canal. E ativarem o sininho das notificações. Para não perderem nenhum vídeo novo. E deixarem o like neste vídeo. Quer dizer, em todos os vídeos e em todos os vídeos. Mas se você já deixou. Hum. Tico aqui. Ó, eu depois mostro para vocês. Não vou apagar, né? Quero mostrar depois para vocês. Se vocês deixarem likes. Em todos os meus vídeos. É um desafio para vocês. Espera. Tá, então se vocês querem ver, deixem o like. E se vocês não quiserem mesmo ver, por favor, deixem o like neste vídeo. Ou em outro vídeo. Ou em outro vídeo que você gostou. Mas não. Sim. Então, deixe o like por amor de Deus. Por amor de Deus. Por amor de Deus. Ó, eu acho que agora é só pintar. Mas. Mas. Isso pode ficar para outro vídeo. Então, se vocês deixarem muitos likes neste vídeo. Eu posso vir para pintar. E até posso fazer uma coisa de figurinhas. E até uma figurinha. Mas. 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 É que vai ser difícil. Pode ser do Brasil. Pode ser da Inglaterra. Pode ser do Canadá. Pode ser da Suíça. Pode ser de Portugal. Pode ser na Sérvia. Na Suíça. Já falei. Itália. Arábia Saudita. Espanha. Catar. Pode ser Equador. Pode ser de todos os países. Que cá estejam. Se eu tiver. Tá gente. Então. Deixem muitos likes. Para eu fazer a parte 2. Que é pintar. Ai. Estranho. Estranho. Quer dizer. Eu acho que não estranho. Eu acho que não estranho. Mas. Se vocês deixarem o like. Neste vídeo. Na parte 2. Eu mostro. Claro. Mostro. Se vocês deixarem muitos likes. É uma promessa. Uma assadinha. Pronto. Já deixou a promessa do menino? Boa. Tchau. Até o próximo vídeo. Espera. Transição boa. Fui. Gente. Não fui. Pronto. Agora vai. Fui. Fui.